Começou no final do mês passado o recall de mais de 34 mil veículos da Honda para a troca do insuflador do airbag. Fiscalize se seu carro está no chamado e corra para fazer a troca da peça na questão de segurança, hein? A Honda Automóveis do Brasil convoca os proprietários de 34.530 veículos a comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição gratuita do insuflador do airbag do passageiro. A convocação é para os proprietários dos veículos Civic modelos 2001 a 2002 mesmo que já reparados na campanha do insuflador do airbag do passageiro iniciada em julho de 2010. Alguns insufladores reparados anteriormente poderão sofrer após longos períodos degradação quando expostos às variações de umidade e temperatura. Em caso de colisão frontal de intensidade moderada ou severa poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e ou terceiros. A substituição do item é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca desde o dia 30 de janeiro deste ano. O agendamento pode ser efetuado pelo mesmo endereço eletrônico ou pela central de atendimento Para conferir os endereços das concessionárias rondas, acesse www.ronda.com.br barra concessionárias para conferir os endereços. Legenda Adriana Zanotto